E aí pessoal, tudo bem? André aqui, Cetano Wiseau Games e hoje eu lhes trago aqui uma missão de Lost Ark que eu achei ela fodasticamente fodástica das galáxias, né? Uma missão muito legal e eu resolvi trazer e compartilhar com vocês, se você não conhece Lost Ark, ele é uma MMORPG que está disponível aí na Steam é o melhor de tudo que é de Gretz, você pode baixar lá e jogar, vou deixar o link da página do Steam na descrição desse vídeo E o Aissu, cabe de paraquedas? Inscreva-se, dê seu like, seu comentário Aqui você encontra uma série de vídeos Gameplays, Lives, que acabam a jogar eles conferindo games, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado Então vamos parar de conversar e vamos embora para o vídeo, para a missão A invasão do castelo de Lutera Deixa eu pegar meu cavalinho aqui, vamos embora Eu estou jogando com a classe Assassina Assassina Eu não sei qual que é a subclasse dela, até esqueci o nome Mas é a classe Assassina Vamos lá Vai começar aqui A nossa invasão Aí tem uma abertura aí Da invasão Achei essa missão aqui Sinistramente ótima Meus amigos Essa parte aí eles estão preparando, né, para a invasão Aí daqui a pouco a gente entra para jogar aí Lembrando também, meus amigos, se você quer jogar o jogo e não quer saber nadinha da história Isso faz parte da história, né Então é melhor você nem assistir Que é um belo de um spoiler Vamos conversar com o cara aqui agora Ok, conversamos Agora a gente tem que entrar dentro desse... Desse negócio aqui de batalha aqui Vamos lá, cara Cadê não vai aparecer? Vamos apertar o G É muito bonito essa missão Muito bonito Sensacional E agora o bambu vai gemer Agora a gente tem que clicar aqui Pera aí, onde você está indo, menino? É aqui, ó Aí, ó Batendo o negócio para a gente ir, velho Para a guerra Essa parte aqui é muito legal, cara É muito legal essa parte aqui Olha aí Já está destruindo nossos carrinhos ali Eu esqueci... É cerco isso aí, né? Eu esqueci o nome desse negócio aí Isso é cerco de batalha, né? Acho que deve ser isso Se eu estiver enganado aí Se eu estiver errado Vocês me corrigem aí nos comentários Não é mesmo? Claro Eu sei que está destruindo tudo ali agora, cara E nós estamos chegando, cara Aí é nóis Aí essa parte aqui a gente tem que lutar com a galera aqui, né? Essa assassina aqui é muito boa a classe Na verdade eu fiz um bissequeiro Eu já tinha feito essa missão aqui Mas aí eu comecei com ela Para a gente chegar nessa missão Para poder fazer Eu achei muito interessante essa missão Aí Pega fogo Vamos lá Vamos lá Olha lá Vai ter que destruir aquele negócio Destruir os caras, né? Que eles estão destruindo nosso cerco ali, ó Tá detonando tudo, né? Isso não pode acontecer, cara Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer Nós vamos resolver esse problema aqui agora Vai lá, menina Cadê você? Eu estou perdido no meio de tanto cara aí Aí Essa parte a gente já fez, né? Vamos embora então Eita Eita Lasqueira Jogou nós longe aqui Ó Vou subir agora aqui Com certeza deve ter missões bem legais também Mas essa daqui, cara Eu achei sensacional Acho bom que a gente cai ali Aí ela volta, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus A fogo em vocês Essa parte aqui não precisa da gente fazer Já vamos direto aqui Agora aqui tem que fazer Deixa eu pegar aqui Aí A gente tem que abrir a porta aqui agora Nossa, muito legal, né? Nos gráficos do jogo lá embaixo lá Meu Deus Agora vai abrir a porta para a gente passar ali Soldado Abra a porta para a gente, cara Abriu Não sei se vocês não abrem isso aqui Nós está lascado, né, velho? Estou acostumado a apertar para pegar o cavalo Porque eu pego o cavalo toda hora Aí eu apertei aqui para pegar o cavalo Mas aqui não dá para a gente Usar montaria nessas partes Ali já foram ali A gente tem que destruir uns carinhas aqui agora Esses que estão atirando aqui Não, estou falando ali Eu já inviando aqui voices Que deus é isso cara bem tranquilo tomar cuidado com o nosso sanguinho ó e essa classe assassina eu achei ela muito interessante só que ela é bem papelão bem papelão talvez a configuração que eu fiz também né mas ela é bem papelão leva muito dano mas é muito bom jogar com ela muito gostoso o game play dela é maravilhoso que é ó e lá os os cara tá tentando entrar mas eles usaram uma magia né é e não tem jeito de passar a gente vai ter que ir lá e e tirar essa magia de lá eu vou pegar aqui eu apertei o botão errado olha que legal essa parte é legal também né olha lá nossa senhora o bambu gemeu cara sai daí sai daí vamos pegar eles por trás aqui e aí foi todo mundo aí foi todo mundo e a gente tem que destruir os carinhas aqui agora e aí já foi um osma esses magos aqui que que é isso está com a peste hein e aí detonamos agora eles vão conseguir entrar no castelo vamos tomar esse castelo de qualquer jeito cara esse castelo é nosso tem jeito não e aí e lá de pronto já era e aí ó todo mundo tá esperando para entrar agora não tem muito soldado a gente tem muito soldado também e não é só eles não aí é guerra cara tá vindo uma galera também que isso cara tá vindo um monte de gente ali um monte de soldado inimigo ali agora o bambu vai gemer cara eu já quero soltar um um fogo aqui neles aqui eita masqueira o que é isso a gente fez uma de rir isso aqui e a gente fez uma de rir isso aqui cara e a gente fez uma de rir isso aqui ó e aí ó vamos embora essa parte aqui a gente limpou né eu tô sobrepondo o mapa aqui para ver onde que a gente tá né e vambora cara e não é grande né e é grande em que isso e é empolgado estamos empolgado com a guerra aqui o castelo de lotera em lost arque o jogo está maravilhoso eu tô sensacional recomendo você a experimentá-lo e experimentar você não vai pagar nada né pode experimentar jogar lá dá uma brincadinha né se não gostar desinstala é tipo isso né e vai vir um bicho aí agora eu acho que aí a gente tem que matar esse cara olha o tamanho desse doido e vamos lá você vai ser detonado cara você vai ser detonado ou eu ou eu né você ou eu e aí aqui não é parceiro e aí e aí sai sai nossa senhora essa doeu hein o negócio aumentou o tamanho e o negócio aumentou o tamanho ali na gente a nossa o que é isso cara tu é muito brabo mano E aí nossa senhora aí eu achei que acertar porque a gente não tá dando golpe né e toma muito cuidado com isso né dar o golpe vai bem ele que essa E aí já era aí já era cara não adianta você querer me enfrentar eu sou muito mais bravo que que você cara vambora vamos continuar aqui nossa tomada do castelo e eu vou chegando aqui na entrada do do palácio né E aí é nós é nós e o trono de Lutera e aí 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 e isso Apenas estande e não faça nada. Está terminando. Está terminando. Está terminando. Isso não é... O cara também é nervoso, hein? Ele não é pouca coisa, não. Ele é nervoso também. Acabou. Não, Thyrene. Eu tomo esse poder. Humanos, demônios, eu os direitos. Permita-me demonstrar meus novos poderes. Ele quer demonstrar o novo poder dele. Você não vai, não, porque eu vou te detonar. Eu tenho certeza disso que eu vou te destruir, cara. E a gente já chegou ali chegando, hein? Chegamos e chegamos. Vai detonar todo mundo, hein? Resistir, claro. Resistir. Se eu vou entregar assim de bombejada de jeito nenhum, né? Claro que não. Resistir. Mas não vai mesmo, cara. Mas não vai mesmo. Sai, sai, sai. Nossa Senhora. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Ai. Doeu. O nosso trem está pegando fogo ali. Está pegando fogo. Sai do meio desse fogo aí, maluco. Você não é a prova de fogo, não. Você quer fogo? Então pega fogo aí. Espera aí. Ai, ai. Quer esconder. Não vai mesmo vou te provocar. Tudo bem? Falando. Não... Mesma assim, ele leva muito dano, certo? Não. Tidane! Mais uma lucha. Mais uma lucha. Eles colocaram uma proteção ali, mas um de nós vai ter que sair, né? Um de nós ali vai ter que sair. Desculpe, Master Valtan. Eu sei que você queria suas vingas. Mas esse é o que foi nós, né? Isso que era. Sim. Hum, isso não é o que eu queria. Mas muito bem. Mas se você me interrumpir novamente, eu vou te matar depois. Entendido. Esse é todo seu. Encontre. Aí, fogo. Pega fogo. Não, o cara é mais forte, hein? O cara é mais forte. O cara é mais forte, hein? Ai, ai. Nossa Senhora. O cara tá usando uma proteção, né? Não, é pra lá, menina. Não, é pra lá, menina. Vamos pegar, vamos usar uma vidinha aqui. Vamos pegar fogo. Fica fogo. Ai, cara. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vai pegar, vamos usar uma vidinha aqui. A gente quebrou essa armadura dele aí. Essa armadura chata dele aí. Sai, sai, sai. aí pega fogo aí cara pega fogo a nossa senhora olha o tamanho desse círculo aí e cadê você cara é o parceiro aqui aí é só ter ciência né é só ter ciência cara não dá problema é que isso cara o cara deu uma investida na gente ali aí só viu deitadinho ali só meu meu Deus do céu o tamanho desse bicho também né cara lá E aí E aí o cara segurou né ele segurou o golpe dele eu quero essa espada para mim cara olha aí a ver Nossa senhora quero essa espada para mim cara agora chegou o outro maluco ali ainda está vivo né eu não sei até quando esse cara vai eu não avancei ainda muito no game né mas eu não sei até quando ele vai o olá e sugou o cara velho o meu Deus do céu e agora ficou mais poderoso ainda do que já é né e além do mais é tudo metido né o cara todo metido que é eu tenho certeza que vai te detonar cara uma hora ou outra uma hora ou outra a gente vai pegar você pode ter certeza disso e o que é vazou claro né tem três ali é forró esse negócio aí não vai dar certo vamos sair vazado que vai dar merda isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e tá tudo bem majestade tá tudo legal é só quase morreu só isso mas tá tudo bem a gente quase morreu mas tá beleza e aí e aí e aí e aí e recuperamos o trono e meus amigos então é isso aí espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo aqui né que foi a invasão a castelo de Lutera do Lost Ark e lembrando que eu vou deixar aí o link do Steam caso você queira experimentar o game lembrando que ele é de Gretz lá na Steam só você baixar e jogar né talvez você gosta né não é mesmo e o Isocau de paraquedas inscreva-se de seu like seu comentário aqui você encontra uma série de vídeos gameplays lives conferindo o game conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado então é isso aí meus amigos espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo um grande abraço a todos e até a próxima valeu é nóis tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí